Olá, eu sou o Fábio Flores e eu venho às ruas para saber dicas sobre casamento. O que é melhor ou o que é pior no casamento? Para isso eu vou saber do pessoal. Vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês rapidinho. Qual a melhor coisa de um casamento? Ah, logo para mim. Por quê? Eu acabei de separar. Casamento, a verdade, é bom que a gente vai casar. Isso é um palhaço. Vamos separar por causa da entrevista não, hein? Não, eu já tenho motivos piores. A pior coisa do casamento é você não confiar, não acreditar no amor. Qual a melhor coisa de estar casada com ele? Nossa, muitas coisas. Fala só 17. Nossa, é muita coisa. O mundo de hoje é difícil. A coisa mais difícil no casamento é o mundo de hoje. Mas o senhor não casou no mundo de hoje. O senhor casou no mundo que já tinha um tempinho de andado. Mas agora que está difícil. Ela fica muito tempo no WhatsApp. Por quê? Muito tempo no WhatsApp, lá no celular? Não. Eu não gosto de outro WhatsApp. iPad. iPad, aí. Você é casado? Sou. Casado há quanto tempo? Há uns 8, 10 anos. 8, 10 anos. Qual é a melhor coisa do casamento? A melhor coisa é o sexo. Depois de 10 anos, continua bom ainda? É, é bom. E qual é a coisa mais difícil do casamento? Relacionamento. O sexo é um tipo de relacionamento? Não sei se você tem... Diálogo, dia a dia e tal. Então se puder só fazer sexo sem ter que conversar, é melhor? É, acho que sim. Acho que sim. O que é mais difícil suportar dentro do casamento? Ah, o ciúme, né? O ciúme é complicado. Ah, atrapalha muito. Você é uma pessoa ciumenta ou seu marido é mais ciumento? Meu marido. É mesmo? É. Já teve briga por causa disso? Já, já, é claro. E o ciúme dele é em relação à sua roupa, em relação às suas redes sociais, em relação a quê? Não, a amizade. Amizade, ele não gosta de amizade com o homem, não. E será que ele ficaria com o ciúme vendo você dando entrevista para outro homem? Ah, ele não vai gostar não. Então deixa eu ir embora. Valeu, tchau. Quero saber de vocês o seguinte, qual a melhor coisa do casamento? Acho que é a companhia, né? É uma pessoa para estar sempre dividindo as responsabilidades e desfrutando alguns momentos importantes. E na sua opinião? Isso é a cumplicidade entre os dois, né? O amor, o carinho. E o respeito que tem que ter entre os companheiros, né? Porque é muito importante também. E a última questão aqui para a gente terminar. Há quanto tempo vocês são juntos? Isso. É bom espaço, bom espaço. E aí E aí E aí